Oi, gente! Tô aqui com mais uma abertura de caixa do ciclo 2 de 2019, né? Meu primeiro pedido do ciclo 2 de 2019. Então, aqui vamos pros xampus e condicionador. Vocês já podem ver que tem muito xampu e condicionador aqui, gente. Gente, antes de começar aqui a mostrar pra vocês o que eu pedi, eu quero mostrar o Emanuel aqui, gente, ó. É quase meia-noite e o Emanuel está todo feliz, né, Emanuel? Emanuel, tá muito feliz. Dá um oi pro pessoal do canal, Emanuel. Dá um oi pro pessoal do canal. Ele tá todo feliz, gente. Tomou banho agora com a mamãe pra deitar, né, amor? Então, gente, esse pedido chegou à tarde, mas eu só tô conseguindo gravar agora pra vocês ou sair durante o dia, mas não poderia deixar de gravar. Então, provavelmente vai aí pela madrugada o ar esse vídeo, né? Mas amanhã de manhã vocês já vão estar vendo. Né, Emanuel? Diz o pessoal comprar bastante Natura, que Natura é muito bom, né? São produtos de qualidade, né, Emanuel? Dá um oi pro pessoal aí do canal, Emanuel. Olha que feliz, gente. Voltando pra abertura de caixa, então. Meus amores, já deixa o seu like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal que ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Me ajude a chegar aos mil inscritos, gente. Então, vamos lá. Foco aí. Vamos voltar pra abertura de caixa. Gente, eu peguei aqui, gente, dez condicionadores da linha Plante, liso e solto. Gente, esse aqui é muito bom pra quem tem cabelo alisado e também pra quem já tem cabelo liso natural também é bom. E peguei dez shampoos também da linha Liso e Solto, né, da Plante. E aí, consequentemente, né, peguei junto na promoção os refios, que foram dez refios do condicionador, liso e solto. E dez refios do shampoo liso e solto. Gente, o Manoel tá fazendo arte, então ignorem o barulho, tá? Que eu tenho que gravar somente com ele, né? E aqui, gente? Aqui é a continuação dos shampoos e condicionador. Foram dez de cada, então, ao todo foram vinte regular. Vinte do refio. Total de quarenta entre todos aí, shampoo e condicionador. Liso e solto, refio e regular. Aqui, gente, eu peguei as máscaras. Eu peguei três máscaras da linha Plante Liso e Solto, né? Porque essas máscaras, gente, eu tô vendendo muito bem. Antigamente eu não vendia muita máscara, mas depois que o pessoal começou a conhecer a linha Plante, começou a usar, né? Comecei a vender. O pessoal começou a gostar das máscaras também, porque realmente são produtos de muito boa qualidade, gente. Às vezes falta informação. Por exemplo, eu antes de ser uma consultora da Natura, eu não sabia o quão bom era a linha Plante da Natura. Eu comprava perfume, saborete, mas eu não conhecia. Nunca nenhuma consultora me ofereceu, entende? Então, eu não conhecia essa linha. A partir do momento que eu comecei a usar, gente, não troco por outra. É muito, muito bom. Pra quem tem luzes, mechas, que o cabelo quebra bastante, tintura no cabelo, olha, eu super recomendo. O meu cabelo, mesmo que tem mechas, melhorou muito depois que eu comecei a usar a linha Plante. Então, gente, voltando aqui pra abertura de caixa. Peguei três dessa aqui. No outro ciclo, eu peguei três da Plante Olhos Nutritivos, que tava na promoção, vendi todos. E agora eu peguei mais três aí pra testar, né, a venda. E com certeza eu vou estar pegando mais até o final do ciclo. Aí aqui, gente, a sacolinha, né, que eu peguei no pack de cinco no resgate de pontos. E aqui, gente, duas máscaras faces, né, duas máscaras de cílios faces. Eu vendo muito, gente, muito, muito mesmo, essas máscaras de cílios, tanto a faces como a aquarela. Duas aquarelas, né, que era daquele trio da máscara, o lápis e o batom. Então, peguei dois lápis desses aqui, gente, que é o lançamento Lápis para Olhos e Boca, que eu vou mostrar pra vocês agora. Peguei dois. Aí peguei dois batons do... da cor... Vermelho... não, vermelho 170 foi da promoção, gente, que... Né, aí do... do Minha Natura das Promoções Imbatíveis, que veio o vermelho 170. Mas eu peguei dois do... do vinho 520. Não vai focar aqui, gente, mas eu vou mostrar o batom pra vocês. Peguei dois do vinho 520. E aí eu peguei um do vinho 530, que é encomenda de cliente. E, consequentemente, né, por causa dos trios ali, né, fechou os 15 pontos, veio o vermelho 170. Aí eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, o lápis em primeira mão. O lápis aqui, que é o lápis de olhos, junto com o lápis de boca da linha Aquarela. Gente, muito bom, muito lindo esse lápis aqui, né. E prático também, porque você carrega na bolsa, ó. Já vai o de olhos junto com o de boca. Além de ser mais econômico, né, porque você compra uma vez só, também já vai junto aí o de boca e o de olhos, né. Bem melhor aí, né, gente. Então eu sempre gosto, gente, de abrir a caixa antes, pra poder já estar mostrando pra vocês, deixar as coisas assim, ó, preparadas, abertas, assim, pra poder já estar mostrando pra vocês, né, passando uma informação melhor. Aqui, gente, o batom. Esse é o... Vinho 530. Quero estar mostrando pra vocês a cor, né. Eu sempre gosto de mostrar a cor dos batons. Olha que lindo, gente, esse vinho 530. Eu amei. Ele é um pouquinho mais escuro do que tá aparecendo aqui, porque devido ao flash, sempre fica um pouco mais claro, né. Então deixa eu guardar aqui direitinho. Vou mostrar pra vocês agora o vermelho 170. Sempre lembrando que fica um pouquinho mais claro aqui, então é um pouquinho mais escuro só. Olha que lindo, gente. Esse vermelho 170, ele tem um glitter, que não aparece muito aqui no vídeo, né. Ó, agora deu pra pegar, gente, o glitter ali, ó. Muito lindo, porque ele não é aquele vermelho, assim, vermelhão, né, gente. Ele é puxado, assim, pra um marronzinho, pra um boca. Muito lindo. Amei, gente. A aquarela tá de parabéns. A aquarela tá dando show na nova coleção aí de batons. E esse aqui é o vinho 520. Gente, olha que lindo. Ele parece até um roxo, né. Ele tá bem puxado pra um roxo, gente. Por isso é que eu gosto de mostrar, porque, às vezes, na revista a gente não tem a noção da cor que realmente é o batom. Ó, tirando, assim, mais pra longe, ele tá aparecendo melhor a cor que ele é o natural, ó. Ele parece um roxo escuro, gente. Tanto é que se eu botar aqui perto do Face Toxic Pink, ó, é bem parecido, só é mais escuro. Mas ele puxa bem pro roxo. Ali diz vinho, né, o vinho 520, mas ele puxa bem pro roxo. Vou guardar aqui, gente. Então, gente, agora eu quero mostrar pra vocês o Face Toxic Pink, que foi, né, da promoção do ciclo passado, que ia chegar na caixa do ciclo 2, né, na antecipação do boleto. Desculpa aí, gente, às vezes eu, né, gaguejo um pouco. Mas na antecipação do boleto, né, pagando, vinha o Toxic Pink na caixa do ciclo 2. Então, aqui tá ele. E, gente, para tudo, agora prestem bem atenção, porque olha o que chegou aqui pra mim. Gente, tchan, 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 tchan. Eu quis fazer surpresa pra vocês. Deixei aí de último pra mostrar. Quem sabe o que é isso aqui, gente? Quem sabe? Vão aí fazendo as suas apostas. O que é esse produto aqui? Vou virando aos poucos, gente. Já deu logo pra ver de cara o que é. Só pelo desenho ali da caixinha, né? Então, gente, é ele mesmo, o novo Ilia Dual. Estou muito feliz, né? Chegou hoje pra mim. O novo Del Parfum da Natura. Clientes que ainda não sabem. Esse é o novo Del Parfum da Natura, Ilia Dual. Super lançamento, gente. Ainda não foi lançado no livro. É porque, como eu sou uma consultora diamante, eu podia pegar uma unidade no pré-lançamento no ciclo anterior. Ele vai ser lançado no ciclo 3. E eu podia comprar uma unidade nesse ciclo 2. Então, gente, por que eu comprei essa unidade? Pra já ir demonstrando pros meus clientes, né? Esse perfume vai ser meu pra mim usar de uso pessoal e demonstração. E amanhã, gente, eu já vou gravar a resenha dele contando pra vocês o que eu achei. Eu ainda não senti o cheiro da fragrância, nem em amostras, nem no encontro. Ainda não tinha também. Somente aquele cheirinho na revista, gente. Que a gente sabe que o cheiro é o mesmo. A fragrância é a mesma, né? Lógico, né? Da demonstração na revista. Só que o perfume, ele é bem mais forte, né, gente? Do que o que tá ali na revista. Então, dá uma boa diferença. Eu tô aí ansiosa, gente, pra abrir e não abrir ainda, ó. Tá lacradinho. Lacradinho, gente. A validade dele é pra 2022. Dezembro de 2022. Então, temos aí na base de 3 anos pra vender, né? E pra usar. E é isso aí, meus amores. Amanhã eu vou fazer a demonstração dele pra vocês. Vou fazer a resenha. Dizer tudo o que eu achei. Falar sobre as notas dele. O que eu acho. Se vai vender, não vai vender. Mas, com certeza, gente, o meu coração já diz só de olhar pra ele e pra caixa. E por ser Elia. Porque não existe Elia ruim, né, gente? Todos os Elias, até agora que foram lançados, são maravilhosos, né? Um dos queridinhos da Natura. Então, meu coração diz que ele é maravilhosamente bom. Vamos ver se eu vou achar mesmo, né? Então, aí, Odel Parfum Elia 50ml e Lia Dual. Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui, ó, a imagem dele no final do vídeo aqui pra vocês ficarem vendo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Deixe seu like, né? Não esqueça de compartilhar. Não esqueça, gente, de me seguir lá no Instagram, né? Agora eu tenho Instagram. É Lizie Herreira. Igual tá aqui no canal. Então, me siga lá no Instagram. E é isso aí, meus amores. E fiquem de olho. Fiquem atentos, porque amanhã vai sair a resenha do Elia Dual. Um beijão no coração. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau! Tchau, tchau!